O velho cantor subindo ao palco apenas abre a voz e o tempo canta Nossa mãe, acorda o papai, ele está roncando muito Você concorda então comigo, meu filho? O papai fica cantando e bebendo até outras horas da madrugada Concordo mãe, mas deixa ele Você sabe que a gente adora tocar violão, compor músicas, filosofar Adora esse ronco desafinar de saideira Ah, então você concorda comigo, né Matheus? Imagine só, coitado dos vizinhos, dos vizinhos dos vizinhos e dos vizinhos dos vizinhos também É, coitadinhos, mas vamos acordar então ele, mãe? Acorda, pai, acorda Concorda? Acorda, acorda, acorda Já é madrugada, acorda, acorda, acorda Mata-me de rir, fala-me de amor Sonja, sim, não sonja, sei de longe, sei de qual Time de prazer e de pavor Já é madrugada Acorda, 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 acorda Vem molhar meu colo, vou te consolar Vem, mulato mole, dança, dame, pai Vem, moleque, me dizer onde é que está Consoleta preze Vem, me enfeitiçou Uma arma arrebatou Tua lê pavã dela cachaça de suor Time de medir preguiça e de calor Já é madrugada Acorda, 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 acorda Acorda, 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 acorda Obrigado Obrigado